E aí rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Suave na nave? Galera, bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui no Fazenda Ponte Funda. Estou fortemente armado aqui, cara, com a bandeirante gigantesca, duas máquinas e muito sorgo. Muito sorgo mesmo, cara. Tem uns 100 mil litros de sorgo aproximadamente aqui, tá? Eu vou vender isso aqui só depois, viu galera? Eu tô sem pressa pra vender no momento, porque, cara, hoje é dia de dar uma expandida. Aliás, se essa colhadeira conseguir me seguir, né? Não vai dar conta, né? Funcionário, velho, guerra. Esse cara é osso, né, bicho? Deixa eu tentar dar uma ré aqui pra ver se ele... Legal. Cavaleio aqui. Força. Vamos empurrar então, mano. Se não der, nós empurra, cara. Sem crise. Por que é o cara que ele sempre quer virar, velho, quando eu contrato ele? Não dá pra entender, né, piazadas? Sem condições, mano. Sem condições esses caras aqui. Eu vou falar pra vocês, velho. Joguei até a Scania no meio da roça. Tomara que ela saia, que a bicha tá carregada até as tampas ali. E, meu, vai ter que dar conta ali de sair, velho. Ela que lute, né, rapaziada? O caminhão ali que lute. 6x4, pô. 420 CV. Nem que saca vulcano daqui, ele tem que sair, velho. Vou deixar tudo aqui um pouco pra cima, tá? Eu vou deixar meio que na estrada. Depois a gente leva lá pra guardar tudo isso aqui. Porque, meu, tá ficando tarde. São 6 horas da tarde e eu já gostaria de... Pô, progredir um pouco mais aqui com algumas coisas que eu quero fazer aqui na fazenda, né? Que, na verdade, é aumentar a minha área de plantio. Como eu disse pra vocês, dessa vez eu quero plantar uma área um pouco maior, né? Eu tô querendo fazer um pouco mais de dinheiro, né? Aí, aí, aí. Freia aí, cara. Tá louco? Opa, baixão. Aí, beleza. Ele deu seus pôr ali pra frear. Seguinte, meu, o que eu pensei em fazer, cara? Ah, eu quero dividir essa área aqui de baixo, né? E eu também queria calcarear meu campo. Deixa eu ver se dá pra eu fazer isso, cara. Deixa eu tentar aqui. Cultivar, subsolar e calcarear. Bicho, eu vou contratar um Nereuzão aqui, velho. Ele vai cobrar 60 conto. Vai levar 10 horas. E ele vai fazer o centro do trampo, né? Aí tem a Stephanie que ela vai levar 18. Pô, melhor é a Stephanie que vai cobrar um pouco menos aqui. Vou contratar ela, viu, galera? Vou gastar dinheiro aqui e contratar essa mulher aqui pra nós, tá? Vou ter que dormir mesmo daqui a pouco. Enfim, espero que eu amanheça com toda a minha área calcareada aqui, tá? Tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. E aí a gente vai começar a aumentar essa parada, tá? Galera, o que eu tava pensando em fazer, meu? Jogar um pouco das ideias pra vocês, né? Eu, sinceramente, tô... Que cara, tô encafado. Será que eu trabalho com café? Será que eu não trabalho? Tomei naquela, saca? Que eu já mexi com café. Não sei se eu tô tão afim de mexer com café assim, né? Eu tô mais afim de mexer com cana. Então o que eu queria fazer, cara? Eu queria dividir, sei lá, velho. Eu acho que até aqui, assim, mais ou menos. Eu acho que é um tamanho bom deixar daqui pra direita com cana. Porque daqui vai sair cana pra dar com pau, velho. E daqui pra esquerda, né? Eu poderia já ir plantando essa safra. Então acho que eu vou fazer isso. Então vamos lá. Vamos dividir aqui, ó. Vou colocar a estrada pra cá. Opa, caramba, né? Agora eu vou fazer a estrada um pouco mais larga também, né? Só porque já deu zebra, a gente faz a estrada um pouco mais larga, né? Mas acho que deu pra entender, né, rapaziada? Dessa estrada... Puta merda, tá uma cagada que eu fiz? Dá nada não. Mas da estrada pra área esquerda aqui, do lado esquerdo dela, nós vamos trabalhar com grãos. E do lado direito aqui, cana de açúcar, tá? Com grãos, eu digo grãos, pode ser... Cara, tanto grãos quanto algodão também, né? Dá pra gente mexer com algodão aqui nessa parte de baixo. É legal, né? Bom de cana, cara, é que eu vou plantar nessa área aqui. Ela não vai render tanto, tanto assim. Ô, Jesus, mano. Olha lá, velho. De novo, cara. Tá tudo bonitinho ali. Eu vim fazer essa cagada. Mas o bom de cana é que ela não vai render tanto, tanto assim. Porque não vai estar naquele solo, velho. Zica da balada. Aquele, mano, terra roxo não vai estar no Paraná, né? Ela vai render um pouquinho menos. Vai estar lá no sertãozinho ali, velho, com um pivôzão de irrigação ali. Olha lá, mano. E dá-lhe adubo no pé dela pra crescer alguma coisa, né? Vamos lá, termina aqui embaixo. Show. Beleza, estrada feita, cara. Divisão tá feita. Esse pedaço aqui, do lado esquerdo do nosso, nesse momento. Cana de açúcar, do lado direito. Vamos sapecar grão nesse trem aqui. Tô ferrado, viu, galera? Eu tô ferrado pra trabalhar nesse campo aqui. Vai azedar demais aqui pra gente fazer esse trampo. E é capaz de depois, um pouquinho mais pra frente, eu apelar e botar uma DB 120 aqui. Ou sei lá o quê, cara. Eu ainda não coloquei ela porque eu não sou fã das DB 120. Não sou muito fã dessas plantadeiras da Jundira. Eu acho, por exemplo, a absoluta 44 mais bonita. Ela me agrada um pouco mais, né? Ela me atrai mais. Mas, enfim, isso aí não tem problema não, tá? Galera, vamos lá. Vou acelerar o tempo aqui pra gente dormir. Eu vou levar esse meu sorgo pro meu armazém. Depois eu vendo ele. A vantagem de ter o armazém é essa, né? Dá pra eu deixar tudo isso aqui estocado e eu vendo na hora que eu quiser, cara. Na hora que eu bem entender. E, tipo, mano, se tiver com preço da hora, melhor ainda. Aí a gente estourou no norte, né? E pra transportar depois eu uso o meu outro caminhão, cara. A gente vai com essa Scania e também vai com... O outro Scania. Pô, são dois Scania, né? A gente vai com os dois, cara. Vou entrar aqui por cima mesmo. Já vamos terminar algumas coisas ali da série também, tá? Vamos já finalizar. Colocar algumas arvorezinhas ou outra ali já pra encerrar aquela parte ali. Vamos ver também se a gente coloca um pouquinho do cercadinho lá da nossa casa, né? A gente pode fazer um negócio um pouco mais bonitinho ali. E, meu, por enquanto tá muito top a sede, tá? Tô curtindo pra caramba do jeito que ela tá, velho. Nossa! Outro detalhe, meu. Vamos ver como é que vai ficar aqui à noite, cara. Que eu não vi isso até agora, bicho. Vocês botam a fé? Esqueci de ver como é que tá a minha sede à noite. Se tá bem iluminada, se não tá. Onde é que tá faltando os pontos de luz? Olha lá, ó. Porra, meu. Os postos tem que ficar. O Zik, hein, cara? Colocou uns postos de bão aqui, hein, velho? Olha aí, que show. Caramba, cara. Que bonito que tá a noite nesse mapa, galera. Muito lindo mesmo, velho. Deixa ele avançar um pouco mais ali e a gente vê como é que vai ficar. Deixa ele ficar um pouco mais escuro, né? Basculantezinho aqui. Pô, demora pra descarregar, velho. Vai, caindo com a má vontade. Mas sem crise, né? Aí tem o traseiro ainda. É que nessa minha moeda aqui não dá pra descarregar os dois ao mesmo tempo. Eu acho, né? Vamos fazer um teste aqui? Só pra ver, né? Aí, já terminou. Aí, mas se eu não selecionar o traseiro também não vai, né? O espertão. Aí, N, A, eu, né, galera? Dá pra descarregar os dois sim ao mesmo tempo, tá? Eu que sou troll aqui e não tava fazendo brick. Vamos lá, cara. Colocar alguns postezinhos de iluminação pra gente aqui. Nossa, eu tinha até esquecido daqueles trens ali de... Pô, do brick ali, cara. Dos pisos. Dá pra gente colocar lá na nossa casa. Nem tinha reparado, né? Onde é que eu tô? Tá, ok. Beleza, velho. Pô, tô sentindo a maior falta de uma iluminação aqui na minha porteira, cara. Show. Porteirinha iluminada, da hora. É... Cara, iluminação aqui. Acho que aqui do lado também é interessante, né? A gente tem um postinho aqui. Show. Pô, velho. Já que eu tenho um ali... Vamos puxar uns postes aqui, pelo menos na estrada do silo, sabe? A gente deixa uns postezinhos pra cá. Acho que fica interessante, ó. A gente veio meio que iluminando aqui. Fica show de bola. A parte traseira do silo aqui tá em escuridão total, né, bicho? Olha lá, ó. Maravilha iluminada, pelo menos nesse pedaço pra cá, tá? Vamos lá. Vou colocar mais um post. Deixa eu ver aqui. Aqui agora eu não tô enxergando, hein, mano? Agora zedou, velho. Calma aí, galera. Tampando a luz aqui, cara. Tá na minha cara. Dá pra colocar um aqui. Show. Aí iluminou um pouco melhor. Jogou outro aqui. Top. Bom, maravilha, cara. Nossa sede tá inteira iluminada, tá? E bugou isso aqui. Vixe Maria. Zicou, azedou aqui. Agora foi feia a zica, tá? Eu não tô conseguindo apertar a esc, não. Ixi, ferrou, né, mano? Quer ver que eu não vou conseguir salvar, cara? Oh my God. Ferrou, galera. Destravou. Salva já, né, mano? Já salva esse trin aqui, cara. Tá louco, velho. O jogo não foi salvo. Não, o jogo vai ser salvo sim, cara. Salva aí, mano. Tá louco? Aí. Pronto. Eu, hein, bastião. Sai fora. Vamos lá em casa tirar um cuxa, mano? Vamos dormir aqui, velho. Vamos dormir que eu quero ver meu trabalho sendo realizado ali. Meu campo todo calcareado. Como é que eu abro isso aí? Aí, F. Não sei abrir a porta aqui. Ferrou, galera. Olha lá. Essa aqui tá aberta? Gente, eu não sei abrir a porta. Ah, botão do mouse. Olha lá, ó. Pronto. Cadê o meu quarto aqui? Era lá. Dá pra fechar a porta? Aí eu tô querendo demais também, né? Vamos dormir aqui, velho. Dormi oito horinhas, né? Aquele soninho básico. Soninho da beleza. Pra gente acordar zero bala. Deixar o tempo acelerando também pra... Pra mulher ela terminar o serviço, né? Cujo qual eu esqueci o nome. Fecha aqui. Show de bola. Mapinha vai dar aquele loading tradicional. Mano, até que ficou da hora, né, velho? E ó, cara. O que eu queria fazer, cara? Não sei se vocês viram aqui. Eu tenho esses pisos de decoração. Acho mó legal, velho. Dá pra gente usar esses caras aqui e colocar pra cá, tá? Só não sei onde que dá pra gente colocar esses caras. Acho que aqui no fundo ficaria um pouco melhor, ó. Dá pra gente colocar eles aqui, assim. Só quero testar, tá, galera? Vamos ver se isso aqui é bom ou não, mano. Vai que é um negócio legal. Pô, se nós fizermos a estrada com isso aqui, cara. Fizer a estradinha que vai pra lá com ele. Acho que dá, não dá? Putz, e agora? Só preciso colocar reto, né? Ferrou. Impossível colocar aqui? Sério? É, F. Esquece. Tinha quieto, galera. Tinha quieto. Vou vender aqui já que é melhor. Bom, piazada. Tô liso, mano. Tô liso. Mas por que que eu tô liso? Terminamos aqui. O cara veio aqui, calcariou tudo. Já foi feito o trampo. E ó. Tamo chave, filho. Agora nós estarás. Agora nós também. Tudo campo calcariado. Valor do pH. Por que que o valor do pH só tá ok? Ixi. Será que se cicou? Ai, galera. Fui deitado, mano. Cara, eu fui deitado. Não funciona? Cê tá me zoando, brother. Eu gastei 60 a conta à toa? Não é possível. Nossa, bicho. Não é possível. Cara, fui deitado, rapaziada. Nossa, mas eu fui deitado demais. Caramba, brother. Ferrou. Me ferrei, tá? Enfim. Beleza. Vamos passar pra parte boa? Vamos passar lá pra parte boa, cara? Eu vou fazer uma outra safra aqui sim. É boa, velho. Próximo eu calcarei lá, porque agora acabou o dinheiro, velho. Deu uma pegada. Enfim, coloquei a cerquinha de coelho aqui. Deu uma melhoradinha, uma estética um pouquinho melhor aqui pra nós, né? Ela ficou bonitinha. Vim só até aqui, tá? Depois eu tenho que completar ela, cara. Mó trampo colocar essa aqui, gente. Na boa, mano. Que cerca chata de colocar da peste, velho. Então eu deixei ela aí. Finalizei aqui boa parte da nossa sede, né? Pelo menos agora ela tá um pouco mais bonitinha. Tem nossos potes de iluminação que nós colocamos agora há pouco. Tem alguns detalhes de árvores pra cá que eu coloquei. Coloquei algumas árvorezinhas aqui e tals. Enfim, mano. Só firula aqui, digamos assim, né? E a nossa sede até que ficou relativamente boa, tá, galera? Tá, tá... Mano, tá perfeito. Eu acho que ela tá praticamente pronta agora. 99%. Só se eu encontrar alguma coisa aqui que eu fale... Poxa vida, velho. Preciso fazer isso aqui. Mas de restante, tá pronta a nossa sede, tá? Tem entradinha pra cá pra gente vir aqui, ó. Abastecer o... O Bricostruz aqui, né? O bichão. Enfim, meu. Tá show, velho. Dá pra entrar ali. Dá pra sair com o caminhão por aqui. Dá pra entrar por aqui, velho. Dá pra fazer tudo que você imaginar pra cá. Cara, tá muito, muito, muito bom aqui. Mesmo nessa questão de usabilidade da sede, tá? A sede também ela ficou bem grande. Então dá pra circular tranquilamente com o maquinário pra cá, velho. Dá pra manobrar até um... Mano, um quimião aqui, cara. Um caminhão com cinco carreta, um trem. Nossa, bicho. Tá do jeito que era pra ficar, tá? Enfim, bora plantar. Vamos sentar ali, bomba aqui. Trabalhei com sorgo agora. Milho, safrinha, trigo. Cevada. Cara, eu vou chamar na xincha. Eu vou chamar no feijãozão, galera. Vou chamar no feijãozão aqui agora. Que é pra realmente entrar dinheiro com vontade aqui, tá? Vamos lá no nosso armazém ali. Vamos dar um dali aqui. Vamos encher a nossa plantadeira, né? Vamos ver como é que vai funcionar pra entrar aqui. Eu acho que dá pra manobrar de boa, né? Eu não tinha pensado nesse detalhe, mas eu tô pensando agora. Dá pra eu entrar de frente também, não dá? Deixa eu ver, acho que dá, velho. Só que eu tenho que tirar você daqui, né, meu? Acabei deixando você pra cá. A galera falou... Pô, Murilo, coloca as prateleiras aí. Aí eu... Ah, cara, mano. Será, velho? Colocar a prateleira aqui eu acho que vai ser ruim, velho. Porque ela vai ocupar pouco espaço, sabe, mano? Realmente vai ficar um pouco mais organizada e tal. Mas eu não vou conseguir colocar tanto pallet assim, né? Se é que eu tô me lembrando de qual prateleira que é, né? Então isso pode ser um problema. Deixa eu encostar aqui. Bora carregar de fertilizante líquido. Depois a gente carrega já de semente. Hum, fertilizante líquido é chato de carregar, né, cara? Esqueci esse detalhe, bicho. Essa plantadeira é chata demais pra carregar fertilizante líquido. Galera, é tenso, meu. Deixa eu carregar ela aqui que não vai demorar um pouco. Meu, carregou 100% aqui, galera. Descobri como é que faz pra carregar os palletes mais fácil, tá? Tem que colocar bem colado ali nos tanques de adubo líquido dela. Aí vai com uma beleza. Aí a bichona enche tranquilamente, sem problema algum. Olha, eu vou começar plantando lá na nossa área de baixo, tá? Vou falar pra vocês, eu tô triste. Eu tô realmente triste que deu ruim aqui, velho. Nossa, mano. Que azar, né, galera? Poxa vida, velho. Pô, gastei mó grana, cara. 60 mil aqui pra tomar um bolo desse? Foi tenso, hein? Poxa, mano. Mas tá bom, serve de aprendizado aí. Também fica de aprendizado aí pra vocês que isso aqui não funciona, né? Não dá certo. Galera, quem tem o mod de contratar os caras... Pelo menos aqui pro calcário não dá certo quando você tá com a precision farm. Sub-solar, velho. Deu bem... Mano, deu bala, velho. Foi muito top, cara. Funcionou. Mas aqui não funcionou, não. Mas, galera, pode ser que eu tenha feito uma cagada, né? Que a galera me falou que o calcário, ele tinha que tá subsolado, né? Só que eu falei, pô, essa área aqui de baixo tá subsolada, né? Então, tecnicamente, deveria funcionar certo, né? Alguma coisa assim. Aqui em cima... Deu ruim, mano. Aqui em cima não funcionou nada também não, velho. E ali a gente já tinha cultivado, né? Já tinha trabalhado. Então, sei lá qual que é a boa daqui, velho. Bom, meu. Me desejem sorte que agora eu tenho uma imensidão de campos aqui. Eu tenho um mar de lavoura pra gente trabalhar, cara. Olha isso aqui, velho. Eu tenho que plantar toda essa área aqui de baixo. Também essa área aqui de cima que é grande, velho. Então, galera, eu vou demorar um pouco, cara. Isso aqui, esse plantio vai ser o... Super Mega Hiper Blaster Power Plantio daqui, tá? Vai ser o maior de todos. E, Piazaro, é o seguinte, ó. Nós vamos encerrando esse episódio do Fazenda Ponte Funda por aqui. Não esquece de deixar o seu like aí embaixo. Se inscrever no canal também. Passa lá no canal secundário que saiu vídeo ontem lá. Então, dá aquela conferida. Se o canal estiver indo bem, eu vou tentar postar vídeo lá com um pouco mais de frequência. Quem sabe uns três vídeos por semana. Ou até, quem sabe, um vídeo por dia, né? A gente pode tentar fazer isso aí. Enfim, galera, tamo junto. Hoje à noite tem live. Lembre-se de escorregar o seu Prime pra gente lá na Twitch. O link tá aí na descrição. E é nóis. Valeu. Falou, galera. Fui.